Música Fala aí pessoal, aqui é quem falou Rodrigo e vamos para São Paulo e Ceará 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019 Se você não for inscrito, não perca tempo, inscreva agora Aguiar os próximos vídeos e muito mais E é isso aí galera, vamos para a estreia de Dani Alves e Juan Fran com a camisa do São Paulo Lembrando que o Tricolor vem de vitória no Clássico 3x2 contra o Santos E é o sétimo colocado com 24 pontos Encarendo a equipe do Ceará O Vozão que vem de vitória 4x1 contra a Chapecoense O Ceará que é o nono colocado com 20 pontos E o São Paulo já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixe seu like aqui no vídeo Me ajudando a divulgação para que os vídeos do Campeonato Brasileiro Continuem fio e fortes aqui no canal É a torcida com essa ansiedade querendo ver a estreia de Dani Alves Dani Alves que foi convocado na seleção brasileira para dois amistosos Contra a Colômbia e contra o Peru Olha o Antony Tocando para Juan Fran jogada de linha de fundo O Espanhol já limpou a marcação Vamos ver, pintou o cruzamento lá dentro Olha o gol Gol No São Paulo Para abrir o placar no Morovi A alegria da torcida tricolor presente Nessa grande estreia Olha o Juan Fran Já emociona em seu cartão de visita Cruzamento Everton nominou Dividiu ali com goleirão Foi mais esperto o ponto esquerdo é São Paulino E agora aqui no placar você tem São Paulo 1 Ceará 0 É, vai ter que correr atrás do prejuízo da equipe do Ceará E o São Paulo parte para cima Tem a força da sua torcida Dá cheio de moral Por aqui o tricolor Vai pressionando sua saída de bola E o toque no meio Vem distribuindo o jogo da equipe do Ceará O toque na frente Reinaldo está para ali na marcação Pintou o lançamento Na linha de fundo para Wesley Chegou firme Reinaldo E está apontado lateral É lateral para o Ceará Aqui pela direita Manda o lateral cobrado lá dentro Pressionando para aqui a marcação Toque no meio Olha o perigo Tentou girar Chega firme Dani Alves já toca para Antony na direita Vem avançando a equipe do São Paulo Antony devolve para Dani Alves Que já abre de primeira para Everton na esquerda E vem avançando a equipe do São Paulo Dani Alves Dominou Segurou Limpou a marcação Aí o toque no meio para Tietê Tietê tocou para Antony Vem da sequência A equipe do São Paulo E rasga a zaga do Ceará Aí vem armando seu ataque Vem avançando Aí o passe errado Sobrou para Dani Alves Tem pato e tem Antony Vamos ver essa descida Pelo passe para Antony É batida para o gol Soltou o goleirão Chega ali Na recuperação o Diogo Silva E fica com a bola Dominou Abriu para Juan Fran Não foi assim que saiu o primeiro gol Juan Fran dominou Segurou Caprichou Aí a descida do São Paulo Tietê Procura espaço Jogada de linha de fundo Tietê segurou Trabalhou Belo lance Alexandre Pato da Coela Está cheio de moral O meio é do São Paulo É de falta para ali Arbitragem manda Segue o lance Antony É de falta Sobrou para Tietê Tietê toca para Antony É o São Paulo chegando Juan Fran Tocou no meio para Everton A batida Olha o Daniel Vista A batida para fora E final Final de primeiro tempo É isso aí pessoal Que jogaço Por enquanto São Paulo 1 Ceará E o Ceará Já está jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo de bola Rolando por aqui E você já se inscreveu Aqui no canal Se ainda não se inscreva Clique no sininho Que é fundamental Para você receber Todas as notificações De conteúdo E vem a função Da equipe do Ceará Pela esquerda João Lucas Tem espaço Ninguém pressionou Linha de fundo Cruzamento na medida Corta Reinaldo Sobrou Olha a batida Para o gol Desvio O Ceará em busca No gol de empate Lá vem Ricardinho Na cobrança Bola lá dentro Chega o fechando Corta a zaga Do São Paulo Vai sobrar De pá Oliveira Toca para Fabinho Fabinho Tem espaço Vai bater Para o gol E espalma Thiago Volpi É pressão Do Vozão Aqui no Morumbi Vem escanteio Pela direita Ricardinho Na cobrança Olha a bola Lá dentro O corte A bola vai sobrar Para Hudson Hudson domina Consegue puxar Um contra-ataque Pato Pato perde ali Na sequência Tem pressão O Gozão João Lucas Vem trazendo o Ceará Para o ataque Na movimentação Vamos ver essa descida Melo Toca para Ricardo Bueno Dominou Opa É falta 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 Para a equipe Do Ceará E Cartão Amarelo Chegou firme Para ali O Arboleda É falta Do Ceará E aí É perigosa Aí Aí com capricho É meio Low E lá vem Ricardinho Na cobrança 6 jogadores Na barreira Thiago Volpe No gol 21 metros De distância Correu Ricardinho Uma batida Para o gol Gol No Ceará Para deixar Tudo igual Aqui no Morumbi Em uma cobrança Perfeita O Thiago Volpe Foi Mas quando ele viu A bola já estava Lá dentro Uma cobrança Perfeita De Ricardinho A barreira Até subiu Mas quando viu Essa bola já estava Lá dentro E agora aqui no canal Você tem São Paulo 1 Ceará Também 1 É Vamos ver Essa sequência Por aqui O São Paulo Não desiste A torcida Empurra o time Em busca dos 3 pontos Sabe da importância Da vitória São Paulo Que Vai vir em busca Do título Do campeonato brasileiro Distribuindo o jogo Everton Dominou Encarou Levou Dentro da área Olha o perigo Pegar firme Ali a marcação Ele está apontado Escanteio Escanteio Para o São Paulo Pela esquerda Ela vem Reinaldo Na cobrança Aí o toque Para Antony Antony Dominou Tocou Olha a batida Espaula O goleirão E é escanteio Mas uma boa Chegada Do São Paulo A torcida A torcida A torcida acredita É instantes Finais Por aqui Olha o cruzamento Lá dentro A cabeçada Para o gol Firme Tiago Silva Estou Estou Lá para a frente Ricardo Bueno Que mediu Tenta puxar O ataque Olha a descida Do Ceará Vamos ver esse lance Dominou Segurou Tocou Olha a batida Para o gol Essa bola Vai para fora E final De Partida Por aqui É isso aí pessoal São Paulo 1 Ceará Também 1 E é isso aí pessoal Mais um grande jogo Do Campeonato Brasileiro Por aqui Estreia de Dani Alves E Juan Fran Teremos vários jogos Por aqui do São Paulo Do Ceará Lembrando Que estamos aí No finalzinho Do PES 2019 Está chegando O PES 2020 Muita gameplay Muita coisa Muito conteúdo Se acompanha por aqui Fechou Se não for inscrito Se inscreva Deixa aquele like Daquela moral Comente aí Que você achou Qual você Qual placar Você acha Que vai dar Nessa partida E tamo junto Canal 18 Aqui O melhor time É o seu